Música Uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse momento mariano. Também ofereço a minha bênção e as minhas orações. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos digno das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. O tempo da Páscoa que nós estamos celebrando nos educa para a presença interior de Jesus. Nós conhecemos Jesus à luz da ressurreição. É uma presença e um encontro pessoal e íntimo que nunca se esgota e que dá sentido à nossa vida. Senhor, abençoai as famílias, defenderem todos os perigos. Dá saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai também a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.